A morte de Zacarias A Bíblia menciona vários Zacarias, e muitos podem confundir o Zacarias de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21, com o Zacarias mencionado por Jesus em Mateus, capítulo 23, verso 35. Embora os dois se chamem Zacarias, um é filho do sacerdote Joiada e o outro de Berequias. O Zacarias que foi mencionado em Mateus, capítulo 23, verso 35, tem de ser o filho de Berequias. Um dos profetas menores. Ele é o mais provável, porque o outro Zacarias, filho de Joiada, morreu por volta de 800 a.C. Se Cristo tivesse se referido a esses Zacarias, então o tempo decorrido desde Abel até ele, não cobriria todo o período do Antigo Testamento, que se estendeu até 400 a.C. De Abel até Zacarias, filho de Berequias, seria uma abrangência bem maior do período do Antigo Testamento do que Abel até Zacarias, filho de Joiada. Já que muitos Zacarias são mencionados no Antigo Testamento, não seria muito difícil imaginar que dois deles tivessem sido mortos em circunstâncias semelhantes. O que Jesus disse sobre Zacarias ser morto entre o santuário e o altar, e o afirmar que seus contemporâneos tinham responsabilidade sobre aquela morte, quando usa a expressão, a quem mataste, tudo isso foi cumprido à risca durante o Cerco de Roma em Jerusalém, perto do ano 70 d.C. E foi relatado pelo historiador Flávio Joséfo também. Por fim, aqueles tiranos cansados de derramar tanto sangue, fingiram querer observar alguma forma de justiça e tendo determinado matar Zacarias, filho de Berequias, porque além de sua ilustre origem, sua virtude, sua autoridade, seu amor pelos homens de bem. Assim permitiram a esses 70 juízes que se pronunciassem, e não havendo um só deles que não preferisse se expor à morte do que ao remorso de ter condenado um homem de bem, pela maior de todas injustiças, todos a uma só voz declaram-no inocente. Ao ouvirem tal sentença, os elortes soltaram um grito de furor. Sua raiva não pôde tolerar que aqueles juízes não houvessem compreendido que o poder que lhes haviam dado era imaginário, e do qual não queriam que eles fizessem uso algum. Dois dos mais ousados daqueles homens atiraram-se sobre Zacarias, e o mataram no meio do templo, insultando-o ainda depois de morto. Irmãos, isso está no livro de Flávio Joséfo. A seguir, vou comparar o relato de Joséfo com as palavras de Cristo. Em primeiro lugar, Cristo disse que Zacarias é filho de Berequias. Joséfo escreveu que Zacarias era filho de Baruque. O nome Baruque é uma forma abreviada de nomes como Baraquias e Baraque. Em segundo lugar, Cristo disse que Zacarias seria morto entre o santuário e o altar. Joséfo escreveu que mataram Zacarias no meio do templo. Em terceiro lugar, Cristo disse que todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, seria pedido conta de seus contemporâneos. Ele acrescenta, Como Zacarias foi morto perto do fim de Jerusalém, pela ordem cronológica, ele acabou por ser o último dos mártires, e assim Jerusalém, ao fazer mais um mártir, encheu a medida dos pecados de seus antepassados. Isso está de acordo com Apocalipse 6, verso 11, que diz, Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 6, verso 11, que diz,